Mais um exclusivo aí do Ilsa Roots para todo o Brasil. Vila Velha e Espírito Santo estão aí. Viu o Piada por aí? Por aí, Unidade 98, segura o Piada. Domingo Martins e a Cinti Miguel. Negócio 16, vindo o truque ao que liga, hein? E hoje o DJ Mau Mais, quem trocou a bomba ali do KB20 foi nós, hein? Colocamos o do 1 no Firmão Econômica. Vai fazer 15 igual com a carretinha. Abraço o Portiguar, segura o Portiguar. Vamos dar água de coco. Abraço o Murilo aí. Longue-se no traquinato, passa pra ti, migão. Selezão, Rota 262, 2018, hein? E o Tirebinha tá por aí? Unidade 200, migão. O homem do VM. Conceição do Castelo é a Cinti, hein? É nada, que é o Cristalói do Pé de Pano. Ei, bota o Botana 262 aí, hein? Negócio de rapadura fatiada, migão. E o Estressado, tá por aí? O lugar 201. Cariacica, Espírito Santo é a Cinti, então. Ganhando estressão da 262 aí, hein? Pode ver o Rodotreino, pode ver a obra, pode ver o Monstreio. Quem dá estressa aí, viu? E o Maurinho, me dá 202 aí. Negócio de Lagoa da Prata, migão. O homem do Arcelio, 10,16 aí, hein? Se lavar com o regrador, vira um atego. Aí é qualificado com força, hein? Viu, Toninho? Unidade 203 e segundo, Toninho. É o homem dos gatos, hein? Negócio de bora transporte, migão. Quem tem gato é ele, viu? Seu senhor, Tubarão. Já falou isso, não tem gato. He's coming for you For the other kids With the hometown kicks You better run, better run Outrun my gun For the other kids